Paredão é o seu vício e o de suas amigas Senta com as bandidas Senta com as bandidas Paredão é o seu vício e o de suas amigas Paredão é o seu vício e o de suas amigas Senta com as bandidas Olha o que ela faz pra conquistar os malocas As novinhas do Arenoso Tá foda As novinhas do Arenoso Tá foda Se não tiver whisky, ela não libera choca Se não tiver balinha Joga, joga pro seu bandido Joga pro seu bandido Joga pro seu marido Joga pro seu marido Ele gosta Ele gosta, ele gosta, ele gosta Olha ele minto, uai Ele gosta, ele gosta, ele gosta Olha isso aí, olha isso aí que aí ó Paredão é o seu vício E o de suas amigas As cinco produções Esquece Paredão é o seu vício E o de suas amigas É agora, amigo, vai Agora senta, bebê, senta, vai, vai, vai Senta com as bandidas Senta, senta com as bandidas 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 Não vai ferrer com isso aqui, velho Senta com as bandidas Senta com as bandidas As reservinhas do palamedão, da volta Se não tiver whisky, ela não libera a jota Se não tiver malinha, ela não libera a jota Se não tiver loló, ela não libera a jota Ela encosta, encosta, encosta Grande superdiva dela norma tudo Ela encosta, encosta, encosta Foi umarada Ela encosta, encosta, encosta Ele gosta de cacete, esse mato maloche Ele gosta de cacete, ele gosta de cacete Ele gosta de cacete, ele gosta de cacete Vai, Minto, vai, vai, vai Ele gosta de cacete, ele gosta de cacete 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 Ele gosta de cacete, ele gosta de cacete